Fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um videozinho aqui agora, galera. O vídeo de salvos que eu prometi pra vocês. Tô aqui agora no Facebook dando essa cara, tá ligado? Em alguns comentários que a galera comentou, né, velho? Relacionado lá ao post que eu fiz no Facebook. Então vamos lá, né, velho? É gente pra caralho, mano, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O cara mandou um salve pro mano Vitor Lucas. Salve, salve, Vitor. Salve pro Arnon Oliveira. Arnon Oliveira de Brasília. Salve, salve, pessoal do Brasília. Quero mandar um salve pro Denilson Pereira da Silva. Salve, salve, Denilson. Salve pro Vitor de Chackeada, São Paulo. Salve, salve, pessoal do São Paulo aí. Tamo junto sempre. É nóis, Vitor. Quero mandar um salve também pro Anderson Souza. Que mora em... Acho que é Mari, Paraíba. Salve, salve, Anderson. Tamo junto, moleque. E nós aí sempre colando com o pessoal aí de Paraíba. Tamo, 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 junto, 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 junto. Quero mandar um salve pro Olavo Mendes da Independência, Ceará. Salve, salve, pessoal do Ceará. Um salve pro Renan do Imbura. Salve, Renanzinho, de novo, né? Ele falou aí. Renan do Imbura, Imbura de novo. Salve, salve, pessoal do Imbura aí. Salvezinho, Renan aí. Tamo junto, Pia. Quero mandar um salve também pro Mano Luiz Henrique. Salve, salve, Mano Luiz. Salve pro Carlos Eduardo. Tamo junto, molecão. Ele comentou aqui. Salve, salve, véi. É nóis. Quero mandar um salve pro Mano Rivaldo Carvalho, de Água Fria. Salve, salve, Rivaldo. É nóis, moleque. Quero mandar um salve também pro Alisson Marley. É isso aí. Ele comentou. E aí, Sidney, mano, salve pra mim. Eu sou de Rio Largo, Alagoas. Salve, 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 pessoal aí de Alagoas. Salve, salve, Alisson. Tamo junto sempre, mano. É nóis. Quero mandar um salve também pro Mano Elton César. Elton César, de Maranguape 1. Salve, salve, pessoal do Maranguape 1 aí, que é próximo aí do pessoal da equipe do Ele é Doido. Salve, salve, pessoal da equipe... Todo mundo aí da equipe do Ele é Doido. É nóis. Quero mandar um salve pro Jean Lucena, mais uma vez. E salve, salve aí pro Mano Jean, que mora aqui próximo à minha residência. De vez em quando ele cola aqui. E é nóis. Tamo junto sempre, Jean. É nóis. Salve aí pro Mano Guilherme Gomes, de Macaparana. Salve, salve, Guilherme, pessoal aí de Macaparana. Tamo junto, moleque. Jardim Prazeres, bem aqui pertinho da minha casa. Salve, salve. É nóis, Samuel. Sempre, sempre junto, irmão. Quero mandar um salve também pro Lucas Oliveira, daquele Caetés 1. Salve, salve, Caetés. Toda a galera aí que fazem parte também do pessoal da equipe do Ele é Doido. Aí, Caetés, Maranguape, não sei se é próximo doido. Sei que é muita gente que faz parte da equipe, mas moram tudo no próximo a outro, tá ligado? Salve, salve, pessoal aí. Salve, salve, pessoal do Maranguape. Salve, salve, pessoal do Caetés. Aí, salve, salve, Lucas. É nóis, moleque. Quero mandar um salve também pra um mano Adenildo Luiz. Salve, salve, Adenildo da Titã no Grau. É nóis, moleque. Ele tá titãzinho igual a minha aí. Mandaram um salve pro Vitor Reis. De Jaboatão. Salve, salve, Vitor. Toda a rapaziada de Jaboatão. Acho que deve ser Jaboatão Centro, né? É nóis, moleque. Tamo junto. Um salve também, né, pro mano Bruno Viana. Salve, salve, Bruno. Tamo junto, moleque. Salve pro meu amigo aí, parceirão. E que aí eu tive o maior prazer em conhecer agora no último encontro que a gente teve aí do primeiro rolê de 2015. Ele tava lá, que é o Fábio Gomes. Salve, salve, Fábio Gomes. É nóis, moleque. Tamo junto sempre. Até depois do fim, tá ligado, né? Quero mandar um salve também pro Paulo Vitor Malheiros. Salve, salve, meu brother. Daí de Vitória de Santo Antão, né? Pernambuco. Tamo junto, moleque. Sempre, 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 véi. Se a galera toda aqui comentando aqui, véi. Caralho, vocês não tem noção de como eu me sinto... É... Como é que eu posso dizer? Honrado, tá ligado? Porque tipo, a galera comenta, véi. E tipo, não é que se dá o trabalho. Fazem questão de chegar e comentar, tá ligado? Então isso pra mim é muito gratificante, véi. Isso é muito foda, tá ligado? Vamos lá, ainda tem mais gente. Quero mandar um salve também pro Wagner Bernardo. Salve, salve, Wagner. Pra galera aí também que tá nos curtindo aí. Salve pra um mano Jonas Manuel. De novo, moleque. Manda um salve pra mim em Jardim Brasil 1. Salve, salve. Da terra do Lucas Motovlog. Quero mandar um salve pro Vitor Santos. Amigo do Galego da Doida e Doido. Salve, salve, Vitor. E o pessoal da Doida e Doido mais uma vez aí. Quero mandar um salve pra galera de Macaparana. Mais uma vez. Esse agora já é o tal do Anderson José Gomes da Silva. Salve, salve, Anderson. Tamo junto, moleque. Quero mandar um salve pra o Luan Lopes. Que é o Luanzinho. Salve, salve, meu chapa. Tamo junto, irmão. Quero mandar um salve pro meu brother. Léo Apey Motovlog. E Fortaleza, Ceará. Não esquece de mim, não. KKKK. Salve, salve, Léo. Tamo junto, moleque. É nóis. Quero mandar um salve também pra Clay Silva. Beleza, mano? Sou novo na área. Manda um salve aí pra mim. Aí, Piauí. Tamo junto, moleque. Nós aí, o pessoal do Piauí. Sempre nos assistindo. É nóis. Quero mandar um salve também pro Luiz Fernando. Salve. Fala, Sidney. Manda um salve pra mim e a galera. Rolé no Grau, de Recife, Pernambuco. Salve, salve pra galera aí. Rolé no Grau. Salve, salve pra você aí, Luiz Fernando. Tamo junto, moleque. Quero mandar um salve pro meu parceiro, meu brother. De coração, que já morou no meu peito. Há muito tempo, ó. Narciso Mesquita, velho. Salve, meu brother. Sidney, manda um vlog. Manda um salve aí, meu rei. E o pessoal do bairro de Meireles. Te acompanha também. Fortaleza, Ceará. Salve, salve pra todo mundo aí do bairro de Meireles. Brothers aí do Narciso. Todo mundo que me acompanha aí em Fortaleza. Salve, salve pra todo mundo aí. Um dia a gente chega aí pra conhecer vocês. Eu prometo. Quero mandar um salve pra o César Osso. Ajudante de Lucas Matavlog no evento do Lindu. Acho que foi ele que ficou filmando. Tá ligado? Pegava a câmera de Lucas assim e ficava filmando. E aí, pá, isso aqui é ele. Então é isso que é ele. Salve, salve, César aí. Quero mandar um salve pro Dário. Acho que é Dário JPA. Salve, meu brother aqui de Minas Gerais. Logo, logo por aí. Colocando nos Jornalês abraços. Salve, salve, Dário. Venha logo, parceiro. Tamo nos esperando. Braços abertos pra gente curtir nossos rolés aí. Junto, junto. E Deus abençoe sempre nossos rolés. Quero mandar um salve pro Mano Laércio Pablo. E aí, mano? Manda um salve pra mim, Pablo Motovlog. E para a equipe Águas do Asfalto. Tamo junto. Salve, salve aí pro Mano Laércio. Que é o Pablo Motovlog. E salve pro pessoal de Águias do Asfalto. Tamo junto, moleque. Sempre, sempre. Mandar um salve pro meu brother também, meu irmãozão. Caralho. Amo demais esse cara já, velho. Guilherme. Salve, salve, meu irmão. Guaraparei, Espírito Santo. Salve, salve, meu truta. Sou ruim de gírias. Tamo junto. Sempre, parceiro. A gente tá junto. É nóis. Quero mandar um salve pro Mano Felipe Santos da Rua da Lama. Valeu, Cid. E um dos seus fãs. Salve, salve, Felipe. Quero mandar agora um salve especial pra o David do Grau. Filmei ele no primeiro rolê de 2016. O moleque tá manjando pra caralho, mano. No Grau. Quero mandar um salve pro Paulinho Carreirinha, que é Paulo Galvão. Esse aí já é fraco. Já ganhei pra caralho já há muito tempo. Salve, salve, Paulinho. Quero mandar um salve pro Caveira. Ele falou tanto. Será que vai mandar um salve pra mim e tal? Salve, salve, brother. Tá ligado que mora no meu coração, né, Devinho? É nóis. Salve, salve, Devinho. Salve, salve pra galera aí do Moleque Vos Falta. Pra todo mundo que me curte. Pra galera que me assiste. Salve, salve pra todo mundo aí que não pôde no momento deixar seus comentários aí. Sinta-se salvado por mim, né, velho? Tamo junto sempre, galera. Poxa, velho. É muito gratificante ver essa galera comentar, tá ligado? Aqui na publicação da página mostrou aqui que alcançou 647 pessoas. Viram isso, tá ligado? E aí deu pra mais de 40 comentários. Mas o importante não é nem comentar, tá ligado? É pelo menos ver, velho. E isso pra mim é muito importante. É pra galera que chega e curte meus vídeos, comenta e compartilha. Já sempre me solicitando informações, dúvidas. Caralho é foda. Obrigado pra todo mundo. A única coisa que eu tô dizendo pra vocês é muito obrigado. Salve, salve pra geral. Pra quem não colocou o nome, sinta-se salvado por mim. Salve, salve pra todos os meus inscritos. Salve, salve pra todo mundo que me segue na página. Salve, salve pra todo mundo que me segue no Twitter, no Facebook e no Instagram. É nóis, moleque. Tamo junto. Valeu. Fui.